Sou e que eu era O balão dourado e o debruçado O estrelado do céu Eu via o povo cantando e barrado Imagina o gatinho e o carrocél O sonho via a sanfone e a zabumba Batendo o tom forte, parecendo o coração Do tinguilinho, dentro da poeira Que sai com o chão, mais um Pra liberar o coração Pois nesse passo ao sangue o arrasta a pé Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Voei, voei Pra o meu amor encontrar E quando deixei teu rosto A lua veio nos admirar É que era ação de lá E mais atento a luz se dá Junto com a chama na fogueira Novos sonhos vão rolar E acho do navio Do arco e do prajeu E o rio prajeu vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar E acho do navio Corre pro prajeu E o rio prajeu vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe Ao do caminho do rio Nadava nessas águas e nesse desafio Saia lá do mar Pro riacho do navio Lá, 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 lá Eu ia direitinho pro riacho do navio Revero meu manchinho Fazer minhas festadas Ver as pegas de boi Andar na vaquejada Dormir ao sul do chucar E acordar na passarada Lá, 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 lá Sem rádio, sem notícia Na terra civil Então meu amor não vá se embora Não, não, não Fique mais um bocadinho Se você fosse eu devo escorar Vamos dançar agarradinho Quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais tanto Eu vou até pegar a barra E pegar o sol com a mão O candinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Você vacilou Você vacilou Você vacilou Você vacilou Você vacilou Não quis, não viu, não dançou Aquela música alegre Olho com o olho na brasa Vem brincar de balão Beijo Vem brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão Brincar de balão, brincar, brincar de balão, beijo, beijo Brincar de balão, brincar de balão, brincar, brincar de balão, beijo, beijo Mas você passa Eu quero ver peca-peca no salão, é forró, a noite inteira é noite de São João Eu quero ver peca-peca no salão, é forró, a noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque, vou até de você pra ver qual é Pegada a sua mão na cima, pra ver como é que é da tua boa dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque, vou até de você pra ver qual é Pegada a sua mão na cima, pra ver como é que anda o amor dessa mulher E é de fogo, artitói no coração, sabe que nem um balão faz a gente viajar Parece estrela em noite de São João, feito chama de fogueira, fico noito de tensão Eu quero ver peca-peca no salão, é forró, a noite inteira é noite de São João Eu quero ver peca-peca no salão, é forró, a noite inteira é noite de São João Vamos embora!